Outra novidade da saúde. Um cadastro nacional de especialistas está sendo elaborado pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Saúde. O objetivo é fazer com que os brasileiros conheçam melhor o médico que procuram, acessando a ficha de cada um deles. É também aumentar a vigilância do governo na hora de aprovar cursos de medicina, verificando as maiores necessidades. Esse cadastro é tema do comentário de hoje no quadro A Seu Direito com José Carlos Cataldi. Amigos, a previsão é de que esse banco de dados comece a funcionar no segundo semestre e isso vai ser muito bom em todos os sentidos. Para o paciente, ótimo, porque não conheço ninguém que vá ao consultório de um especialista e fique indagando. Doutor, qual é a sua especialidade? Qual foi a residência médica que o senhor fez para se tornar especialista? Aí muita gente é atendida por um curioso, um saracura, um sujeito que apenas formou em medicina e não fez nenhuma especialização e está ministrando sem de gente até que se fez de cirurgião plástico sem ter feito nenhuma especialização nesse sentido e outras coisas até mais sérias. Isso tende a acabar ou pelo menos facilitar a vida do paciente que entrando no banco de dados pela internet vai saber se o seu especialista é de fato um especialista na matéria. Outro ponto positivo, o governo vai poder direcionar o seu investimento nas residências médicas, primeiro exigindo que as faculdades tenham um compromisso firmado com algum lugar que preste essa residência. Segundo, para poder ministrar as bolsas de residência para aqueles que vão atuar com o compromisso de servir a regiões carentes de médicos e esse banco de dados vai permitir saber. Porque muita gente vai lá, faz esse programa, se compromete e depois larga o interior e vem para São Paulo, para o Rio de Janeiro e outros grandes centros. De sorte que a medida é plenamente aceitável e acertada. Finalmente, medicina com seriedade no Brasil.